o vídeo de hoje mostrar para vocês como fazer mudas de alfinete esta planta que você está vendo na imagem acompanha o vídeo e veja o passo a passo de como você vai proceder para ter a sua de alfinete pronto já retiramos o alfinete a do local que eu tinha mostrado aí agora nós estamos dividindo aqui para transformar em várias mudas veja que tem quantidade de raízes enorme aí nós vamos estar retirando o excesso de raízes já que eu já retirei uma parte do excesso de raízes para logo em seguida tá tá colocando no vaso eu vou colocar uma parte de uma garrafa pet retirando o excesso de raízes veja que eu retirei o excesso de raízes da planta agora vou colocá-la na garrafa colocar na garrafa pet e vou cobrir o resto das raízes com a terra certo pronto feito isso a sua planta de alfinete já vai estar mudada em poucos dias ela vai estar pegada certo espero que tenham gostado do vídeo deixe seu like inscreva-se no canal obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo e aí